Boa tarde, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Bom, pessoal, seguimos sob domínio dessa massa de ar seco, garantindo também uma tarde de sol sobre toda a região. Seguimos desta forma sem muitas mudanças. Temperaturas altas, vem fazendo calor agora. Durante a tarde de hoje não muito diferente. Na faixa dos 30 graus, boa parte dos municípios, onde aquece mais 32, 33 graus, vamos assim ao longo agora desta quarta-feira. Com um repeteco para o decorrer desta quinta, para amanhã também vamos ter a presença do sol chegando a predominar durante a maior parte do dia. O calor voltando a estar presente, mais ou menos na mesma intensidade de hoje, em boa parte dos municípios, se bem que aquela informação que a gente vinha falando, quanto mais para o lado da fronteira com a Argentina, até o calor é maior, picos de 35, 37 graus, para vocês terem ideia. Ou seja, tem uma situação bastante típica de verão, inclusive, acontecendo em termos de temperatura. Algo por aí nesta linha, também no decorrer desta sexta-feira, não há algo não muito diferente. Para ser diferente, pessoal, chama a atenção de vocês lá dentro do fim de semana, onde o sol ainda vai aparecer no sábado, principalmente de manhã, mas pancadas de chuva ao longo do sábado estão previstas e principalmente dentro do domingo. Mas vamos falar com calma ainda dessas informações do nosso fim de semana, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.